Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, ora para algo completamente diferente. Nos últimos três meses, o Governo deu aqui um exemplo da forma como gosta de tratar alguns problemas, que é pegar neles, complicá-los, depois vai importar soluções que já provaram que não funcionam, algumas delas há mais de 10 anos para essa Europa fora, depois acrescentam umas camadas valentes de burocracia e no fim, o problema não só não se resolve, como fica pior. E estou a falar do cartão do adepto, porque três meses depois da malfadada portaria, portaria disse eu, e dois meses depois do início das épocas profissionais de futebol, o que é que nós vemos nos estádios para esse país fora? Bancadas vazias, e agora que deixou de haver limite de mutação, isso representa perda de receitas para os clubes que não tiveram propriamente ano e meio muito fácil. Temos adeptos que não estarem nessas bancadas vazias, eles estão misturados no resto dos espectadores, piorando o problema que supostamente se devia ter resolvido. Esses estão misturados, mas as famílias, se quiserem ir a jogos fora das suas equipas, se por acaso um deles não tiver cartão do adepto, não ficam misturados, ficam separados. E tudo isto no meio de uma estigmatização, uma discriminação, cuja constitucionalidade nem vou para aqui chamar, mas deve haver alguma, relativamente aos adeptos de futebol, parecem todos uns bandidos. Portanto, resultado disto tudo é enorme confusão. Dando-lhes para haver um jogo de futebol era preciso um bilhete. Agora, para o ano do bilhete é preciso o cartão do cidadão, o cartão do sócio do clube, o cartão da claque e o cartão do adepto. Portanto, o Partido Socialista conseguiu esta coisa fantástica, que é transformar uma ida a um estádio de futebol, de um prazer, por uma coisa tão desagradável que a meia repartição de finanças. E portanto, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe o seguinte, perante este autêntico fiasco que é a aplicação desta lei, nós já fizemos a nossa parte, que é submeter aqui na Assembleia da República um projeto de lei de revogação desta iniciativa do cartão do adepto. Pergunto-lhe se o Sr. Governo, para acelerar este processo, e já que a época já vai bem em caminho do seu meio, não quererá também acelerar essa constatação e fazer a revogação de modo próprio? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Tenho a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Eu confesso que não me sinto em condições de responder, mas fiquei vivamente impressionado pela sua descrição. E portanto, vou-me interar dessa realidade do cartão do adepto, mas francamente não estou em condições de responder, mas a sua descrição desta vez foi tão impressiva que até a mim me parece estar convencido. É só isso que me deixa desconfiado. Em eu ter sido, em eu estar aqui a ficar convencido. Mas pronto, quer dizer, não posso também ter aqui este preconceito de deixar que nunca tem razão. Se calhar, olha, foi desta vez que tem. Vamos ver. Olha, mas prometo ir ver. Muito obrigado. Muito obrigado.